Como fazer uma marcação no mapa aqui no jogo Powered? Bom, é simples, você vai abrir o mapa aqui Vamos supor que você tenha achado alguma coisa aqui, uma pedra, por exemplo Você vai vir com o mouse no lugar, vai apertar o botão E Pra quem joga no PC, pra quem joga no controle, eu não sei que botão que é, mas tá escrito aqui E aí você vai marcar o que você quer marcar aqui, por exemplo, aqui tem um chefe Então marquei isso aqui, aqui é minha casa, marquei, beleza? Então é isso, se você quiser excluir a marca depois é só clicar aqui em excluir Se eu tirei sua dúvida, deixa aquele like, se inscreve e até mais